Mas que tal vocês me contarem como é que três adolescentes conseguiram incendiar uma casa? Eu era veterana na faculdade, mas desde novinha foi muito difícil me enquadrar em alguns grupos por eu ser muito bonita e ter um cabelo muito hidratado em dia, eu faço botox nele, várias coisas, né? Aí chegou essa novata, não sei se você sabe o nome dela, chama Bia. Aí ela chegou de intercâmbio e, gente, não adianta, a pessoa pode ser feia, mas ela chegou de outro país, sabe falar inglês? Ela já virou alvo de atenção e eu adoro ser atenção, não tava sempre por ser nova e não ter, não, não cariza, mas eu não posso conversar com certas pessoas. Então ela tinha muitas pessoas pra conversar, sabia falar inglês e eu não sei, às vezes eu falo em bingo, entendeu? Não sei nem o português básico. Aí por isso que eu dei essa festa, não porque eu gosto dela, longe de mim, é porque mesmo ela conhecia gente legal, né? Legal, porque legal pra mim é gente bonita, sem nada contra. Oi, gata! Olha como a casa tá produzida hoje, gente. Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui, vamos lá pro café que a pessoa vai chegar lá atrás. Casa bonita, né? Lústica. Uma paisagem bem natural. Obrigada, é tudo muito pesado. Sabe de como é o pessoal? Chamei, claro! Óbvio que eu não chamei ninguém. Eu tava precisando de chegar nessa festa pra conhecer o território, porque eu sou nova aqui. E eu sou estrangeira, mas fomos de estrangeira, não dura pra sempre, né, meus amores? E eu quero que essa festa acabe rápido, sem muita gente, porque aí eu posso voltar pra filial, pra empresa que meus pais acabaram de abrir aqui na região. Fala, família! Cadê esse povo? Fala, família! Cheguei pra festa! Cadê todo mundo? Cheguei cedo? Pô, cheguei lá naquela festa, não tinha ninguém. Tá, eu uso mesmo o bordão, mas, pô, mano, que vacilo. Duas vezes, usei à toa. Era a única pessoa que eu soubesse se tivesse tudo errado e ele ia animar. Porque olha a roupa que o moleque vence. Você tem que meter o look dele dentro e comer até o fim. Se a lei Maria da Moda bate aqui, ele ia enquadrado na hora. Então, era a única pessoa que eu sabia se tivesse errado ali numa festa. Então, eu chamei o Matheus, ele veio e ficou por isso mesmo. Aí, quando eu espero, vamos ver o que tem aqui pra gente começar com esse carro. Sossega! Vamos esperar as pessoas chegarem. Lucrece, dá um jeito nisso! Ai, amiga, deixa ele na vibe dele. Eu só espero ver combustível. Eu acho que não vai vir mais ninguém. Olha a hora. Ué, por que você acha isso? Talvez a minha reputação não esteja tão boa assim. Eu... Briguei com a Estela. Ah, me conheci. Apesar do nome de cachorro, a Estela é a menina mais famosinha da faculdade hoje. Lógico que eu não briguei com ela, eu sou burra. Meninas, meninas, não tenho o que preocupar. Digamos que eu achei uma coisinha que pode dar uma animada nessa festa. Olha a impressão. Eu sabia que ele ia dar um jeito, realmente deu. Ou se deu. Eu não sou muito desadroga, não. Só quando me oferece, porque eu fiz pro Herd e ganhei medalha. Mas se você tiver uma mãozinha guardada, eu vou de boa. Brincadeira, pelo amor de Deus. Paz. Ah, as coisas começaram a ficar meio estranhas, depois daqueles negócios lá. Você me entende, né? Hã? O quê? Nada. Nada. A gente se divertiu um pouco, mas nada fora do normal. Só o básico mesmo, viu? Queridinho, vergonha é pouco pra descrever aquilo lá. Pra que estava. Toda a gente se divertiu assim. Joga pra trás. Tchau, tchau Você é linda, maravilhosa Você é famosa Vocês são muito divertidos Acho que te olhou naquela festa Eu lembro Alex, Alex Ele falou comigo Não tô doido Olha, se você deixasse, eu compraria essa casa todinha Rápido Ah, não vendi nem pra uns carinha Ah, eu acho que é do mato Ó, pequeno menino ali brincando com fogo Aqui é mais tudinho Esse povinho quando começou a brincar com fogo eu já avisei, isso vai da merda Amiga, me vende essa casa Ela é um babado Não, para com isso, vamos curtir a festa Nossa, ela foi mó grossa e eu estava só brincando Ah, véi, aquela menina chata Eu queria aproveitar ela mó devolução, perguntação, virei braile e tal, né? Nossa, eu tava só perguntando, grossa, também não falo mais Eu não fui grossa, é meu jeito de falar Você tá fazendo um show muito grande por causa disso Minha filha, desce do palco, você não é a Xuxa, não A Xuxa chora perto de mim Vai, taca a tireia O que você falou, vagabunda? Sorry Você me chamou de quê? Tá surra da porra Briga? Não lembro de briga Teve? Eu falei umas coisinhas, nada demais, foi ela que desceu da favela Eu lembro de ter falado umas boas verdades pra ela Eu jurava que elas estavam se pegando O pano? Sério? Nem pra isso você serve Beat Tu quer ver Beat? Então eu vou te mostrar Beat agora Mas que desgraça é essa que não para de tocar? Não te interessa Ai, eu vou acabar com você, sua patricinha, sua paga e nunca E olha, foi ela que começou, eu só me defendi Aquela oxigenada teve coragem de me chamar de pobretona e achou que ia ficar por isso mesmo Meu filho, eu só queria ir de favela, qualquer olhar torto a gente leva um soco Eu vou te falar aqui, tô comendo safada Ah, merda, você mandou uma vestida do outro da Zara Só bem que eu não chamei ninguém que você bosta nessa festa O que você disse minha atriz? Repete falando na minha cara Eu não chamei mesmo, porque as notificações que estão chegando no meu celular eram da festa da Intel As pessoas que estavam me chamando e você que via a joelha e agradecendo eu estar aqui Eu vou te falar antes que eu vou rirar meus joelhos daqui a pouco Então vem, pula Eu vou te matar, garota A partir daí foi só radeira abaixo Quadro quebrado, vasos quebrados Tipo coisa de novela assim mesmo Em minha defesa eu acho que eu só briguei por causa de droga Mas depois daquilo também eu apaguei, não lembro mais de nada Ah, mas como é que a casa pegou fogo? Ah é? Teve isso Tava me esquecendo Bom, né? Talvez na hora da briga o gás tenha vazado, sei lá Ai, Lucrécia Antes de mim fazer fofoca Mas antes de vir pra cá, a minha amiga Estela me mandou uma mensagem Veja por você mesmo Moço, mas aí você tá querendo me pagar de doida, né? Se eu botasse fogo na minha casa e eu dormia hoje na tua? Tu ia me dar uma diária? Aí ia me prestar uma coberta? Eu não tô te entendendo porque eu ainda tô sendo entrevistada ainda Mas por que que eu botaria fogo na minha casa se eu tenho versão Gucci limitada 25 de março? Não tem necessidade de eu botar fogo nela sendo que eu andei 6 horas pra achar ela Porque o resto tava tudo muito falsificado e essa daqui foi um exemplo lá que o cara falou assim que só tinha 25 em cada loja, tá? Sabe que falsificação é crime, né? Mas aqui o crime é outro Se você quiser conversar sobre esse crime, a gente conversa depois Eu chamo testemunha e tudo mais, né? Mas se quer falar de crime direito, você tem que dar uma olhada naquele de preto ali E olhar os bolsos dele Olha, nós temos fotos e notícias que podem confirmar isso Uai, já que você é o bonzão dos crimes, passa as provas então Quê? Gente, eu não tenho nem seguro de vida, vou ter seguro de casa Olha... Ah, para, né? Moço, mas por que eu queimaria minha casa? Moço, eu nem me formei ainda pra ter uma série especial Foi aquela oxigenada que falou Manda ela vir aqui, pode ter sido montagem, eu não sei, gente Ô moço, meu pulso tá caindo, chama o médico Se for gato, chama ela pra minha casa, a minha casa tá queimada Moço, não fui eu, por que eu faria isso? Pelo amor de Deus, chama ela aqui que a gente tem que provar o contrário Moço, quem é essa gente? Pelo amor de Deus, não pode ser presa Pelo amor de Deus, não deixa me levar Acho que já acabamos por aqui, né? Já chegou o Pix? Foi um prazer fazer negócios com você, senhorita Pierce Já acabou, querido, tchau Vaza? Hello Daddy Não precisa de vir aqui, papi, já está tudo certo Sim, eu dei um jeito Eu paguei um documentarista pra expor o meu lado da versão O terreno é nosso, claro Ela não tem condição de pagar a fiança E ela vai ter que aceitar a minha proposta Larga pra lá, pai Ninguém vai ficar analisando nada disso, não Se o fogo foi do botijão, se alguém colocou fogo As causas já estão ganhas O terreno já é nosso Ah, falei disso? Pelo dinheiro que eu dei? Nada ali vai me incriminar Nada ali vai me incriminar Antes de me julgar, tente entender Histórias São apenas histórias Mesmo que seja um acontecimento real Qualquer coisa Mesmo que você tenha que contar a verdade Mas nunca é realmente a verdade Tem sempre um, dois ou até três lados da história Mas nenhum é realmente a verdade Então Por que não tentar contar como aconteceu Se você pode editar a história e se beneficiar com isso? No cinema, na arte, nos livros São todos uma mentira contada por um ponto de vista Por isso Nada me impede de criar a minha versão Vai uma dica, Honey Se você conhece isso Você tem o mundo inteiro na palma da mão Basta uma fofoquinha ali Uma notícia aqui E pronto Nem precisa se esforçar, querido Porque o mundo é cheio de fofoqueiros E todos querem saber o que aconteceu E passar adiante Mas Não é realmente o que aconteceu Eles querem uma versão romantizada Onde tem um lado bom e um lado ruim Uma história linda e feliz Toda harmonizada Sabendo disso Você controla a sua história E cria do jeito que quiser Foi exatamente o que eu fiz Criei uma notícia Uma fofoquinha Adulterei algumas imagens E comprei um documentarista Para contar a minha versão Lógico que vão ter uns Que vão achar que é mentira Mas no fim O que resta É a memória que já está registrada No cinema Na pintura Na poesia Tudo se torna verdade E foi assim Que eu Construí A minha dinastia Ainda saí Como boa moça Que pagou a fiança Da incendiária Ai Deus Por que chora os D. Pedro? Tchau Ainda Ainda Transcrição e Legendas Pedro Negri